olá pessoal como vocês estão espero que estejam bem hoje o vídeo não é um vídeo alegre galera hoje o vídeo não é um vídeo alegre quem já conhece aqui pelas fotos que já viram nas redes sociais para se lembrar pessoal porque essa semana que veio a pegar fogo ali é o barracão principal da loja né que a loja mesmo e aqui onde veio pegar fogo pessoal onde ficava o estoque nossa loja querida loja pra Stilemen que coisa triste né galera que coisa triste vim aqui trazer para vocês aqui imagem como ficou prejuízo é doloroso de ver não é uma loja tão querida aí antiga na cidade tem certeza que muitos que estão assistindo aí ó já ganhou presente aqui dos seus pais avós tio de amigos ou até mesmo já comprou para dar de presente tem certeza cara é uma loja tradicional aqui da nossa cidade aqui a pra Stilemen aqui ó e tem isso como eu conheço desde quando eu conheço por gente pessoal e desde quando eu me conheço por gente essa loja já existia tem muito presente aqui já tanto também já comprei e olha que dó galera que dó cara pessoal eu vou pedir na inscrição de vocês aí colaboração de todo mundo aí quem tá assistindo se inscreva aí no canal galera dá uma força aí para mim se inscreva comenta compartilha se for possível mas se inscreva aí vem trazendo alguns conteúdos talvez interessante para vocês aqui coisa legal para vocês assistir mas também que não é legal é bom trazer para vocês também ver né e isso aqui é fácil é triste pessoal triste mesmo vou entrar ali dentro do barracão ali para mostrar para vocês aí a destruição ou galera foi perda total cara perda total mesmo até uma galera que tá tá trabalhando aí pessoal pessoal se não me engano eles vão trabalhar na limpeza aí e vão ficar com a parte parte de reciclagem né metal essas coisas e em colaboração aí se não me engano eles vão fazer a limpeza do barracão e galera vou deixar aqui na descrição aí do vídeo durante o vídeo aí uma faquinha gente poder dar uma força aí para galera para o braço de leme aí que não é fácil não e e essa vaquinha aí galera no pix aí tem qualquer valor que você poder ajudar já é de bom coração já e é muito triste né muito triste eu não sei nem o que falar para dizer a verdade se a gente já tá abalado ficou abalado triste imagine a família que lutou né todos esses anos para manter a loja e a fatalidade dessa né e graças a deus assim que não teve não teve vida perdidas pessoal e não teve nenhuma morte graças a deus foi só perdas materiais até uma gatinha ali que é a mascote aí da loja graças a deus também tá sem salva que eu vi ela quando eu fui conversar com o dólar e eu vi ela lá na loja principal graças a deus tá salva para quem talvez estava na dúvida aí e o que foi aqui mesmo total de perca material galera e com o tempo e a gente luta né recupera tudo mais e vamos ajudar galera vamos contribuir um pouquinho o que que seja um realzinho ali que você fizer de pics já vai ser de bom coração ajuda enorme para ter certeza disso que Deus te dará ao dobro pode ter certeza disso pessoal juntos somos mais fortes como eu sempre falo e é uma pena mesmo galera em trazer essas imagens para vocês aqui mas com um aperto no coração viu um aperto no coração que não é fácil cara e Deus sempre dá força para a gente continuar né independente das perdas a gente tendo fé e deus no coração cara tem fatalidade não tem perco que não segura né e até o barracão aqui galera vai ter que ser demolido vai ter que ser demolido porque abalou as estruturas né por causa do calor se eu não me engano eu acho que é isso por isso mesmo então vai ter que ser demolido então é muito triste não cara e pessoal vou lembrando sempre vocês aí vamos dar uma força vamos mostrar que a nossa cidade leme aí é forte é unida vocês meus inscritos aí também que não é da cidade vocês também ajuda aí dá uma força para nós o que eu disse tem certeza que deus vai tocar no seu coração para você poder dar uma força aí se você puder e deus te dará o dobro isso você não tem a dúvida hein isso você não tem a dúvida é triste mesmo viu galera poxa olha isso eles estavam se preparando para o natal galera se preparando para o natal aqui estavam todos os presentes os enfeites que que já iam deixar em estoque para poder chegar o natal agora aí e o incêndio levou tudo galera o incêndio levou tudo mas mas deus proverá né deus proverá e vão recuperar tudo aí vai ver e aqui do lado também pessoal tem a o sapo motos há um tempo atrás aí também pegou fogo pegou fogo também no barracão dele ali nossa deu perca total muita motos de clientes que estava ali também perca total galera o sapo também foi pro seu luiz aí e tiveram prejuízo enorme também viu triste viu galera olha só o teto retorceu as telhas de de lata galera você imagina o calor que fez aqui dentro por isso que vai ter que ser demolido mesmo barracão né demolido cada estrutura abalou estrutura não tem como tem que fazer né triste cara e galera pedir mais uma vez para vocês aí também se inscreva aí no canal custa nada rapidinho lá no youtube vai dar uma força para mim aí ó estamos crescendo no canal graças a deus tem bastante conteúdo lá para vocês aqui da cidade região bastante vídeo com entretenimento aí faço uns vídeos narrados diferenciados para vocês aí com o drone beleza galera dá uma força para mim lá também agradeço desde já triste né pessoal triste mesmo sem palavras sempre trazendo vídeos alegres aí para vocês né e agora esse vídeo triste aqui mais com fé em deus aí logo ó vai estar tudo tudo certinho tudo organizado de novo né aí tá tudo interditadinho certinho aí ó para não ter perigo população estiver andando aí destruído né galera vamos dizer que um sonho destruído né porque um sonho a gente pode correr atrás de volta mas eu imagino um aperto no coração viu imagino a dor ali no coração mas logo vamos ver eles erguidos de volta somos fortes né galera e não esqueçam lá hein dá uma força lá pessoal no pix pode deixar na inscrição durante o vídeo aí também beleza galera um abraço aí um beijo no coração de todos vocês hein fique com deus aí até o próximo vídeo se deus quiser falou tchau 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 tchau